Sextou rapaziada, sextou, 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 vídeo de sexta noite, mas aqui no Três Pontos, vocês sabem, é conteúdo todos os dias, o dia inteiro, então sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo, eu sei se muita gente vai acessar esse vídeo, mas quem acessar, agradeço demais, peço que deixem o like, comentem no vídeo, ajuda muito o engajamento, se inscrevam no canal, porque hoje é sexta-feira, a maioria de nós está tomando uma cervejinha, está saindo, mas não deixa de ser um dia muito especial, afinal é dia do professor 15 de outubro de 2021, e obviamente a gente não poderia de prestar a nossa homenagem a um cara que eu admiro bastante, um cara que eu encaminho muito o sucesso recente do Atlético no final da temporada passada e totalidade dessa temporada, um dos caras que eu acho que mais entende de futebol no Brasil e eu tenho orgulho muito grande de ter esse cara no cap, um cara que é muito questionado, mas acho que os questionamentos não fazem tanto sentido, vou defender aqui o personagem, o professor Paulo Autoura, o Paulo que chegou no momento que o Atlético estava realmente precisando de alguém para botar ordem na casa, botou ordem na casa, conseguiu organizar o departamento de futebol num primeiro momento, num jogo mais reativo, conseguiu também criar um cenário para o Atlético se tornar competitivo ao longo de toda temporada e frequentemente alvo de reclamações como ah, esse velho não consegue largar o rosto, ah, esse cara não consegue abandonar ali o futebol, mas no final das contas, cara, quando o Paulo Autoura abandonar o futebol, o problema vai ser nosso, é muito bom você ter treinadores jovens sendo auxiliados por alguém do gabarito do Paulo, que é realmente um profissional extremamente qualificado, então muita calma nessa hora antes de qualquer questão que a gente bata num cara que só ajuda a gente, só qualifica o departamento de futebol, só melhora todas as relações internas do clube, mesmo com seu temperamento forte, mas é um temperamento que busca o melhor futebol possível, reivindicando um calendário melhor, reivindicando condições melhores para se fazer futebol, não só no Atlético, mas no Brasil, beleza? Seguinte, rapaziada, então a gente vai listar aqui, como vocês sabem, três pontos desde esse retorno do Autoura e dos feitos mais importantes, da maneira que ele conseguiu levar o futebol do Atlético e como isso deu uma resposta para o furacão dentro de campo, nos resultados e também em desempenho, beleza? E o ponto de número três, que é muito importante também, são uma série de fatores extremamente relevantes, mas o ponto de número três, obviamente, acho que a gente precisa falar sobre a recuperação no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Você ver o turno que o Atlético fez é impensável dentro da atualidade do furacão, o turno de 19 pontos é realmente muito pouco. Para quem não lembra naquele momento, era um Atlético muito frágil, que perdia pontos de maneira muito fácil. A gente vai enfrentar o Fluminense na Arena agora, pelo Campeonato Brasileiro. Cara, Atlético Fluminense na Arena foi um dos piores jogos que eu já vi do Atlético, assim, naquela gestão ali do Orival Júnior. E eu nem culpo muito do Orival, porque a coisa desandou pós saída do Orival por Covid, mas as coisas não acertavam ali com os auxiliares, o Eduardo chegou, ele também não conseguiu da jeito, foram quatro vitórias seguidas, mas depois também desandou. E o Paulo, ele tinha uma missão muito considerável, que era pegar esse Atlético, que era, porra, como eu falei, muito frágil em todos os sentidos, atacava mal, defendia, pior ainda, e conseguiu transformar um time competitivo num time que ficou em quarto lugar no retorno da temporada passada. Realmente foi uma campanha muito boa, conseguiu dar uma cara nova para aquela equipe, conseguiu criar mecanismos táticos, até complexos, para uma equipe que jogava um futebol muito simples. Recuperou o futebol do Jonathan, conseguiu dar um protagonismo muito importante para o Abner, transformou os jogadores que hoje mesmo são extremamente questionados em jogadores de suma importância, Carlos Eduardo, ou o próprio Fernando Canezinho, que eram componentes daquele quarteto ofensivo junto com o Nicão e Kaiser. Então foi um momento assim que eu achei que não era qualquer um que conseguiria fazer o que o Paulo acabou fazendo, sabe? Era realmente uma missão muito complicada. Se a gente pensasse em outros treinadores que se pediam na época, por exemplo, no caso do Lisca, eu duvido que daria um jeito e conseguiriam botar o Atlético brigando por uma vaga para a Libertadores, né? O Atlético ficou fora da Libertadores deste ano por um ponto e perdeu pontos bobos, principalmente no primeiro turno, mas no segundo turno também. Se a gente não tivesse tomado aquele gol do Grêmio no momento final, a gente estaria na Libertadores. Aí a história da temporada poderia ser outra completamente diferente. Mas, de qualquer maneira, é um cara que foi muito importante naquele momento. O ponto de número dois, que eu acho que muita gente vai dar porrada, mas eu acho que é de suma importância também, é o respaldo que ele dá a esses treinadores mais jovens. Muita gente acha que o treinador tem que ter voz total no Atlético. Não sei se é assim, cara. Eu acho que o treinador tem que ter mais do que uma autoridade, mais do que um pulso firme. Eu acho que ele tem que ter boas ideias, sabe? Eu acho que ter esse autore para administrar junto com ele um vestiário, para administrar junto com ele as ideias, os planos do jogo, eu acho que vale demais. Eu não tenho a menor dúvida que ali no momento do Antônio, o próprio Antônio fala isso, o autore foi de extrema importância, sabe? O Antônio, que era um treinador que vivia a sua primeira grande oportunidade, eu acredito que parte do sucesso partiu também desse respaldo do autore, desses ensinamentos do autore. O autore foi um cara que fez bastante questão que o Antônio ficasse no Atlético, né? Foi o cara que tentou convencer até o momento final o treinador português continuar no clube, não continuou. Eu entendo a frustração do autore com a não permanência do Antônio, porque hoje a gente tem um treinador que vai ficar só três meses, muito provavelmente depois vai tocar a vida dele em outro lugar. Eu também adoraria um projeto a longo prazo, acho que o Atlético precisa, num momento de reformulação, escolher um nome que tenha esse respaldo suficiente para trabalhar não só uma temporada, mas duas, três, quatro, acho que faz parte de uma evolução, de uma mudança de patamar, mas ter esse profissional, esse manager, como o próprio Petralha falou, nosso Alex Ferguson, eu acho que é de extrema relevância e eu voto ali como um dos principais pontos. E o ponto de número um, acho que é toda temporada 2021, né? O autore que é o grande administrador desse departamento de futebol, ele vem obtendo muito sucesso nos objetivos traçados. Muita gente pode dar porrada no planejamento, mas são porradas burras, porque o Atlético deixou muito claro ali na décima, na nona rodada, que o foco do clube seria as Copas. E dá para entender por que focar nas Copas. Mais possibilidade de título, mais possibilidade de lucro, mais possibilidade de ter uma visibilidade maior chegando nas fases finais. Pô, o Atlético vai ter extrema dificuldade de passar do Flamengo? Vai ter extrema dificuldade de passar do Flamengo, mas é um Atlético que vai ter uma visibilidade muito maior, vai ter possibilidade de patrocínio, vai passar na TV aberta, irmão. O Atlético vai passar na TV aberta do Rio de Janeiro. Vocês sabem como isso é difícil, sabe? Então, a temporada 2021, acho que ela só vai conseguir ser tão valorizada no futuro. Mas é uma temporada de extrema competitividade, é uma temporada de um time com jovens jogadores que evoluíram bastante. Eu acho que a gente não pode tirar na responsabilidade desse cenário do departamento de futebol, dessa administração do futebol. Então, o Abner evoluiu, o Cristian evoluiu, o Bissoli, o Vitinho, que acabou sendo vendido, sabe? Então, conseguiu contratar jogadores capazes de ter uma carreira mais sólida no Atlético pelos próximos anos. O caso do Fasson, o caso do Pedro Rocha, o caso do Babi, sabe? Então, acho que o Paulo, ele orquestrou muito bem um departamento de futebol que, na temporada passada, foi muito maltratado a partir das ideias do Paulo André e da falta de coerência do nosso ex-manager, né? Então, no final das contas, acho que o autor, ele tem uma responsabilidade muito grande em tudo que a gente está vivendo e em tudo que a gente vai viver. Espero que dê tudo certo. Tanto contra o Flamengo, aí eu acho mais difícil, mas principalmente contra o Bragantino. Não sei se na temporada que vem o autor ele vai continuar, mas nesse dia do professor, acho que se tem alguém que nos ensina diariamente, ensina dentro do Atlético diariamente como lidar com o mundo selvagem, como lidar com o mundo muito feroz do futebol, que arranca cabeças, que busca soluções rápidas em questões extremamente difíceis, que tenta olhar para o ser humano, que tenta recuperar profissionais, que tenta trazer esse lado humano do jogo mesmo. O futebol não é muito diferente da vida e a gente não tem que ver o futebol com soluções simples, a gente tem que ver o futebol com as soluções certas. E eu acho que o autor, com todos os seus discursos, com todos os seus bordões, é o profissional capaz de nos trazer esse cenário, beleza? Tamo junto, rapaziada, e parabéns, professor Autori.